E aí pessoal, beleza? Iroldo Barbosa Mais um vídeo aqui neste canal E no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você Como criar os subdomínios Na hospedagem Da Betsal Tá galera, eu vou criar o subdomínio Vou instalar O WordPress E o demais Eu não vou ensinar como que você coloca Os códigos do AdSense, porque Isso eu fiz no vídeo passado Eu não tenho nenhum site na Betsal Que seja Aprovado pelo AdSense Mas você que utiliza a Betsal pode criar E tentar ver se consegue Utilizar Uma outra 10x que você Já utiliza os códigos Dentro desse subdomínio, tá? Galera, olha só Eu sempre indico aqui A hospedagem da Betsal, tá? E sempre indico pra todo mundo Que compra Que adquira Principalmente se você não tem nenhum tipo de Se você não conhece a plataforma Se você não tem nenhum conhecimento Com a mesma Eu indico você Caso vocês queiram Assinar um plano da Betsal Teste aí o plano Mensal Onde você ganha 30 dias, tá? Por quê? Porque se você tiver algum problema Se você não gostar Você Não precisar entrar em contato Pedindo reembolso Tá? Então E essa é uma dica que eu passo pra você Porque toda a plataforma Toda a plataforma Seja a Betsal A Hostinger A LocalWeb O Host A Napoleon Passam por Manutenção Que Aqueles momentos Em que você vai acessar O seu Painel E você Aparece uma mensagem De erro Geralmente acontece Manutenções que não são programadas Conforme aconteceu ontem E isso Eu sei que é Um pouco chato E tem muita gente aí Que fica meio assim Mas todas as As empresas Que trabalham com hospedagem Precisa fazer isso, tá? Então indico Pra você Que quer assinar a Betsal Que faça um teste primeiro Antes de você assinar O plano Tá? E lembrando galera Que aqui Eu indico O serviço da Betsal Mas eu não sou sócio Eu não Demando de nenhuma opinião Dentro da empresa Tá? Eu tenho uma parceria Com a Betsal Onde eu indico A hospedagem da Betsal Isso acontece Porque as vezes Igual ontem Ela saiu do ar E vem algumas pessoas Porque a gente indica E vem questionar a gente Sobre algumas coisas Então já quero deixar Bem certinho aqui Pra você Que queira adquirir É uma hospedagem boa Porém Assim como qualquer outra Hospedagem Ela vai passar Por momentos De manutenção Ou seja Vai ter momentos Em que vai estar Fora do ar Tá? E fora do ar Galera Não estou nem falando Dos sites Os sites que estavam no ar O que estava fora do ar Era o meu acesso A própria A minha conta Da Betsal Aconteceu Pela madrugada Tá bom? Então só pra deixar Certinho aí pra vocês Aqui eu já vou Pra tela do computador Eu vou acessar aqui A minha conta Da Betsal Eu vou logar Viu gente Logar aqui na minha conta Hoje está tranquilo E lembrando que O problema de ontem Foi nada mais Nada menos Do que uma manutenção Inesperada Pelo menos O que o suporte Me passou Que eu estou trazendo Pra vocês Então eu não tenho Nada que reclamar Da Betsal Até hoje É uma hospedagem Que de fato É boa E barata Tá? E pra vocês terem uma ideia Eu utilizo gente O plano mensal Vou abrir aqui as faturas E mostrar pra vocês Eu acabei de pagar hoje Que a minha fatura Vence hoje Dia 17 Tá aqui 17 de abril Eu paguei 16.99 Tá? Eu utilizo um plano Mensal Tá? E olha que eu tenho Utilizo já Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Então 1, 2, 3, 4, 5 5 meses Na Betsal Eu não tenho Que reclamar Tá? Lógico Que Ficou fora do ar ontem Porque eu estava Em manutenção Eu acredito Que isso foi No dia 12 Ou dia 13 Eles me mandaram Mensagem Dizendo que ia ter Uma manutenção E lembrando Mais uma vez Os sites Estavam no ar A gente não conseguia Entrar na área Do cliente Tá? Então eu utilizo O plano mensal Esse de 16.99 Só pra mostrar Pra vocês Eu vou vir aqui Galera No meu dashboard Vamos vir aqui Em gerenciar E acessar O nosso Cpanel Tá? Então vamos lá Presta atenção No passo a passo Que eu vou ensinar Pra você Pra você criar O seu Subdomínio Na Betsal Tá? Entrando no seu Cpanel Você vai ver Isso aqui Cpanel É isso Tá gente Hospedagem De Cpanel É isso aqui Você consegue ver Tudo de forma Diferenciada Eu acredito Que a primeira vista A pessoa que entra aqui Ela não vai saber Discernir uma coisa Da outra Tipo Onde é que eu faço isso Onde é que eu faço aquilo Simples Ó Estamos no cpanel Você vem Em Domínios Aqui em domínios Perceba galera Que temos aqui ó Um domínio aqui E temos O outro domínio principal Aqui Esse aqui galera Já é Um subdomínio Que eu criei agora há pouco Então eu vou apagar Esse aqui Eu vou excluir Remover Esse subdomínio Eu vou remover Ele daqui E vou criar Um do zero Vou instalar o WordPress Nele E ensinar pra você O passo a passo Chegou nessa parte Aqui de domínio Você vai vir aqui ó Criar um novo domínio Beleza Então você vai Escolher um nome Pra esse domínio Eu vou colocar Galera Dicas Vou colocar Dicas Ponto Aí eu vou utilizar A nomenclatura De algum site Ou domínio Que eu já tenho aqui Tá No meu caso Se eu voltar aqui ó Listar domínios Vai aparecer dois Ó O domínio principal E o investcard Mais ponto com ponto br Eu posso utilizar Qualquer um Desses dois Tá Então eu posso utilizar Qualquer um dos dois Eu vou Criar um novo domínio Eu vou colocar aqui ó Dicas Ponto Investcard Mais Ponto com Ponto br Tá Então Tá aí Aí O que você vai fazer agora Compartilhar O root De documento Com isso aqui Eu não vou marcar Eu só vou clicar aqui em Submeter Tá Submeter Clica aí E cria ó Submeter Pode dar erro Às vezes dá um errozinho Que a gente faz errado Mas a maioria das vezes Dá super certo Tá bom ó Você criou um sucesso Um novo domínio Na realidade Tá falando domínio aqui Mas não é um domínio Isso aqui é Um subdomínio O que eu digo pra você É o seguinte Na hora de você criar Atente-se Pra você escrever O nome do seu domínio Que você vai utilizar No caso Eu utilizei esse aqui De forma certa Correta Porque senão Vai dar B.O Vamos ver aqui Dicas .investcard Mais .com.br Beleza Feito isso aqui Já tá pronto O que você vai fazer agora Nós vamos vir aqui Até em Voltar no cPanel Ou clicar aqui Wordpress Manager By Softaclus Tá Você pode clicar aqui Ou voltar no seu cPanel E vir aqui Em Softaclus Ou você clica aqui Ou você escolhe Aqui Você pode clicar aqui Ou clicar aqui Tá Se você clicar aqui Vai pro Wordpress Se você clicar aqui Tem a opção de você Instalar outras coisinhas Eu vou clicar aqui Wordpress Wordpress By Softaclus Tá Clica aqui Clicando aqui Ele vai abrir Esta página Com os dois sites Que eu tenho aqui Os dois Tá Perceba que só tem dois E O que a gente vai fazer Eu não estou vendo O domínio Que eu acabei de criar Simples Porque aqui São sites Que estão criados Dentro Da Betsal Eu tenho dois sites Criados dentro Da Betsal Tá Igual eu falei pra vocês Eu não apenas indico Eu uso A Betsal Tá Então o que você vai fazer Preste atenção Clica em Install Clica aqui em Install Aqui galera Você vai escolher A propriedade Que você vai instalar Wordpress Tá Então Você vai escolher Aqui o HTTPS Dois ponto Barra Barra Indicando que você tem O SSL Que é o cadeado E aqui você vai escolher O domínio Que você quer utilizar É só você procurar Aqui ó E você vai ver Aqui embaixo O subdomínio Que a gente acabou de criar Dicas Ponto Investicardemais Ponto com Ponto br Lembrando que eu estou criando Isso aqui Apenas pra mostrar Pra vocês Depois eu vou apagar Tá Porque eu não vou utilizar Nenhum subdomínio Aqui pelo menos Por enquanto Até eu aprovar Algum site Daqui No AdSense Você escolhe O site Que você acabou De criar Clica nele E aí Apaga Esse wp Não precisa colocar Nada E ele vai ficar Assim ó Sua instalação URL Vai ser isso aqui Aqui embaixo Você vai colocar O nome do seu site Ou pode deixar Pra configurar Depois Eu vou colocar Aqui agora Eu vou colocar Dicas Aqui você pode Colocar uma descrição Tá Eu vou colocar Dicas Para Facilitar Seu Dia A Dia Tá Aqui galera Você escolhe Um nome Tá Para acessar O seu WordPress Que nome que eu vou colocar Eu vou colocar Ademim mesmo Tá Que depois eu vou excluir E você coloca Uma senha A senha Precisa ter um padrão Tá Uma letra maiúscula Um monte de letras Minúsculas Caráteres E um número Então eu vou colocar Uma padrão aqui Que eu sempre utilizo E aqui galera Você vai colocar a senha Tá Você pode gerar Uma senha Por aqui ó Nessa chavinha Ele vai gerando Senhas aleatórias Eu vou criar Com essa senha E vou guardar E vou guardar Ela aqui Vou abrir um bloco De notas Para eu guardar Essa senha Porque esse site Também eu vou apagar Depois Não vou usar ele Aqui não Conforme já falei Então eu vou criar Aqui um novo E vou colar Ela aqui Essa é a senha Aqui você pode Escolher a linguagem Você já pode Colocar o português Do Brasil O português do Brasil Está aqui Português BR Você pode escolher A opção de backup Colocar o que você Quiser aqui Você pode instalar Um tema E aqui embaixo Você coloca O seu e-mail Que é o e-mail De segurança Para quando você For precisar Resetar a sua senha Eu vou colocar Esse aqui Que eu sempre utilizo E vou colocar Ele aqui também Para receber As informações Da instalação Do WordPress Não vou mexer Em mais nada Porque Como é Um site teste Eu não vou Instalar basicamente Quase nada nele Só vou Instalar o WordPress E colocar o template Também para vocês Verem Então Feito tudo isso aqui Configurado Da forma correta Presta atenção Para você Não fazer errado Dar uma checada E aqui Eu vou Instalar E aqui Segue a instalação Do WordPress Já No seu Novo Domínio Ou Subdomínio Tá É bem simples Criar Um subdomínio Aqui Na Betsal Então está aí Vamos clicar Aqui para ver Se já dá Para acessar O WordPress Vamos ver Pode dar erro Ele vai dizer Que não está Autorizado Você pode Eu aconselho Você Clicar aqui No domínio Para ver Se foi instalado Corretamente Clica aqui E ele vai abrir O site Está vendo Já está aqui O nome Dicas Já temos Um site Aqui Com o tema 2024 Esse aqui É o seu Subdomínio É um novo Domínio Com o subdomínio Utilizando o domínio Que você já tem Daqui a pouco Eu vou responder Uma pergunta Que eu recebi No meu primeiro vídeo Que eu fiz Na Hostinger Vamos acessar O nosso WordPress Se você não tiver Conseguindo acessar O seu WordPress Aqui Porque quando a gente Clica aqui Ele fala Que a gente Não tem autorização Você não tem autorização O que você vai fazer Você vai vir aqui Vai copiar Esse negócio Aqui E abre Uma janela Anônima Uma guia Anônima E cola Ele aqui Dentro E dá Um Enter E ele vai Abrir O seu WordPress Vamos ver Se vai conseguir Abrir Qual que foi O nome De usuário Que a gente Colocou Lá Galera Preste atenção Para você Não dizer Que isso aqui É treta Que eu estou Inventando Mentindo Porque eu faço Parecer Que é fácil E de fato Galera É fácil Você criar Um subdomínio Na Betsar É muito Sim Eu achei Mais fácil Do que Na Hostinger Ainda Ó Dicas .investcard Mais .com.br Barra WP Traço Login .php E isso aqui Ó Tá Então Esse aqui É o subdomínio Então Eu coloquei Admin E você lembra Que a gente salvou A senha Aqui no bloco De notas Tá aqui Ó A senha Que eu salvei Para este Subdomínio Tá Vou Colocar Ela aqui Dentro E vamos Acessar E ele Vai Entrar Dentro Da nossa Conta Do WordPress No nosso Subdomínio Que a gente Criou Agora Pouco Tá Então Eu estou Aqui Com o WordPress Pronto Para Criar O que eu Quiser Vamos Instalar O plugin Na realidade O tema Pixel Vamos lá Vou vir aqui Em aparência Vou clicar Em temas E aqui A gente tem Esses temas Aqui Tem o 2024 Aqui Eu vou Adicionar Um novo tema Que é O nosso tema Que eu utilizo Bastante O Pix Well Tá Então Vou enviar Tema Vou escolher Aqui Aqui nós vamos Procurar O nosso tema Tá aqui Tá aqui Vou abrir De novo E vou pegar Aqui o tema Pai E jogar Aqui dentro E vamos Instalar O nosso Tema Dentro Do nosso WordPress Eu vou Ativar Ele vai Abrir as opções Para instalar O plugin Isso aqui Varia muito De acordo Com o O tema Que você vai Instalar No caso Esse tema Pixel Ele é Um tema Assim que Galera Funciona Muito melhor Na Betsal Do que Na Hosting Inclusive Esse site O invest Card Esse aqui O invest Card Eu Migrei Ele Da Hostinger Para cá Porque O tema Não funcionou Perfeitamente Lá Na Hostinger Tá Ele funcionou Aqui Galera É um tema Muito rápido Tá Aqui As propagandas Que eu Coloquei Lá Que eu Vou Ter Que Mexer Depois Que Tá Abrindo Assim Sem A gente Querer Tá Mas Isso aqui Já é Outra Coisa E Aqui Você Instala Todos Os plugins Que ele Está Pedindo Instala Depois Da Instalação Ele Vai Pedir Para Voltar Lá Para Ativar Todos Os Plugins 4 De 8 Instalando 8 De 8 E Agora Ele Pede Para Voltar Agora Nós Ativando Todos Os Plugins Vamos Activate E Dar Um Apply Ou Aplicar E Aí Todos Eles Vão Ser Instalados Vamos Vim Aqui De Novo Em Aparência Temas E Nós Vamos Instalar Um Template Só Para Mostrar Para Vocês Que Dá Certo Sim Tá E Da Questão Dos Códigos Do AdSense Galera Já Falei E Repito Não Tenho Nenhum Site Aprovado Aqui Então Não Tem Como Eu Utilizar Porque Tem Que Estar Aprovado Voltei Aqui De Novo Para O Painel Galera Aqui Nós Vamos Vim Aqui Até Nas Opções Do Tema Na Realidade Vou Vim Aqui Em Aparência Temas Ele Vai Abrir Aqui As Opções Do Tema Eu Vou Clicar Aqui E Pegar Aqui O Rub Import Demos Que São Os Templates Que Vou Tentar Instalar Esse Aqui Pode Ser Que Demore Um Pouquinho Galera Eu Vou Tentar Instalar Ele Então Ele Vai Pedir Aqui Para Instalar Esses Plugins Aqui Tem Que Instalar Todos Eles Pode Ser Que Entenderem Vamos Ativar Pronto Galera Está Tudo Ativado Vamos Instalar Este Template Tem Template Que Não Vai Demora Bastante Eu Não Vou Me Apegar Muito A Isso Se Não Der Certo Demora Muito Eu Corto E Tento Instalar Um Outro Template Então Vamos Importar Aqui Um Tema Completo E Ele Vai Carregar Aqui Tá Tem Uns Que É Bem Rapidinho Tem Uns Demora Com Força Então Eu Volto Quando Estiver Já Concluindo A Instalação Então Galera Acabamos De Completar Aqui A Instalação Do Nosso Template E Agora É Só A Gente Eu Não Vou Querer Direto Eu Vou Pegar Aqui O Nosso Novo Subdomínio E Vou Abrir Aqui Não Se Eu Vou Abrir Aqui Cliquei E Ele Vai A Mesma Coisa Porque O Que Eu Fiz Aqui Vai De Todo De Todo Jeito Então Tá Aqui Em Cima Dicas Dicas Para Facilitar Seu Dia A Dia Ó Tá Vendo Aqui Ó Isso Aqui É Um Template Para Sites De Moda Tá Ó Esse Aqui É O Nosso Site Então Ele Tem Um Mega Menu Ó É Só Editar Tá Tem Um Tema Escuro Esse Aqui Não Tá Habilitado Tema Escuro Mas Eu Posso Habilitar Ele Aqui Ó Clicando Aqui Eu Posso Estar Habilitando O Nosso Tema Escuro Bem Aqui Ó Dark Mod Tá Então Se eu Vim Aqui No Dark Mod Vamos Ver Se tem Como Habilitar O Tema Escuro Ó Desabro Dark Mod Então Eu Posso Colocar Aqui Ó Light É Ó Vou Colocar Aqui E Dar Um Save Save Tá E Aqui A gente Pode Voltar Lá No Nosso Visitar Nosso Nosso Site Nesse Site Também Tem Uma Loja Que É Feito Ali Pelo Woo Commerce E Aqui Não Apareceu A opção Do Tema Escuro Aqui Agora Tá Vendo Então Foi Criado Já Dentro Do Nosso Subdomínio Dicas Ponto Investicard Mais Ponto Com Ponto BR Tá Então Segue O Mesmo Conceito Que Eu Ensinei Lá Na Rochinger Você Consegue De Forma Simples Estar Criando Um Subdomínio Galera Vamos Aos Fatos Que Eu Vou Explicar Pra Vocês Eu Vou Sair Aqui E Voltar Pra Cá Tá Eu Vou Voltar Aqui Pra Página Do Do Nosso Wordpress Deixa Eu Voltar Bem Aqui Retorno Word Management Tá Então Voltando Pra Cá Eu Vou Mostrar Pra Vocês Ó Isso Aqui É Um Domínio Isso Aqui É Um Domínio Isso Aqui Já É Um Subdomínio Teve Gente Me Perguntou Eu Consigo É Eu Preciso De Um Domínio Pra Criar Um Subdomínio Precisa Tá É De Graça A Partir Do Momento Que Você Tem Um Domínio Aqui Criar O Subdomínio É De Graça Tá É Claro Que Você Precisa Analisar A Tua Hospedagem Suporta Por Exemplo A Gente Sabe Que A Bet Sal Nesse Plano Que Eu Estou Utilizando Antigamente Ela Dava Direito A Três Sites Agora É Ilimitado Por Galera O Que Eles Não Falam É Que Você Isso Aqui Ó Deixa Eu Mostrar Aqui Pra Vocês Aqui Você Precisa Se Atentar A Isso Aqui O Uso De Disco Porque Você Pode Colocar Ilimitados Números De Domínios De Sites Dentro Da Hospedagem Desde Que O Uso Do Disco A Banda Que Você Tem Tá Aqui O Uso De Banda Não Estou Usando Quase Nada Mas O Uso De Disco Eu Já Utilizei Com Esses Três Sites Aqui Que Estão Instalados 10% Da Memória Que Eu Tenho Disponível Então É Isso Que Eu Estou Falando Para Você Se Precisa Se Atentar A Isso Aqui Porque Não Adianta Você Ter Uma Hospedagem Um Plano Na Realidade No Caso Meu Plano De 17 Reais Que Antigamente Me Dava Direito A Ter Três Sites E Criar Ilimitado Sites E Depois Não Ter Espaço A Culpa Não É Da Empresa A Culpa É Sua Você Precisa Se Atentar A Isso Tá Então Se Você Tem Um Plano Porreta Com Uma Banda Ilimitada Se Você Tem Um Plano Que Te Dá Um Espaço De Uso Em Disco Sei Lá De 2 Terabyte Ilimitado Também Você Pode Criar Sites Ilimitados A Eu Acredito Que Não Isso Também Depende Muito Da Hospedagem Mas O Que Eu Quero Te Explicar É Você Pode Criar Sei Lá Aqui No Meu Caso Eu Poderia Criar 20 30 Subdomínios Diferentes Eu Coloquei Dicas Eu Posso Colocar Educação Eu Posso Colocar Finanças Eu Posso Colocar Futebol Posso Colocar O Que Criar Só Que Ao Cabo Que Eu For Trabalhando Esses Sites O Espaço Que Ele Vai Consumindo A Gente Sabe Que Tem Gente Que Coloca Imagens Que Nem Faz Tratamento Não É Web P Levinha Imagem Pesada Vai Consumindo O Uso De Banda E O Uso De Disco E Se Você Consumir Muito Uso De Disco Dentro De Um Plano Que Você Tiver Os Seus Sites Vão Ficar Travando Subdomínio Para Esse Utilizando O Mesmo Pass A Pass Que Eu Acabei De Mostrar Para Vocês Tá Isso Aqui É O Meu Subdomínio Claro Que Eu Não Vou Usar Galera Eu Vou Estar Excluindo Ele Porque Só Vou Utilizar Esses Dois Aqui Até Que Eu Consiga Monetizá-los Pelo AdSense Aí Depois Talvez Eu Queira Fazer Alguns Subdomínios Tá Bom Espero Que Hospedagem Da Betsal Tá Bom Se Você Quiser Assinar Lembrando Experimente Primeiro Durante Trinta Dias Tá Link Na Descrição Primeiro Link Você Usa Meu Código Você Ganha Trinta Dias Para Estar Testando Hospedagem Da Betsal Eu Fico Por Aqui E Até Um Próximo Vídeo Fui